A CIDADE NO BRASIL Foram quase 5 anos que a gente namora. Sempre peguei pensando no nosso casamento, né? Depois que eu estive entrando, acho que mudou muita coisa dos 5 anos. E eu só pedi a Deus pra que esse dia acontecesse e fosse com o amor da minha vida. E que fosse sincero e que eu pudesse dizer sim hoje, sentindo aquela paz de saber que vai ser eterno, sabe? Sem insegurança nenhuma. CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.